Você tá em busca de um novo celular e não sabe como escolher? Não sabe qual celular pegar? Fica aqui comigo porque eu vou dar as dicas certas pra você escolher seu próximo telefone. Olá, eu sou o Professor Mauri, mas antes da gente começar aqui com as dicas, eu quero te convidar a seguir a gente também lá no Instagram, no arroba Rede Geek. Tem bastante conteúdo e volta e meia tem sorteios de celulares por lá. Então, segue a gente. Vamos à primeira dica. Tome uma decisão pensada. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o seu coraçãozinho vai aquecer, vai desejar aquele celular da moda, daquela marca famosa, aquele celular do último lançamento, mas que nem sempre cabe no seu bolso. E a gente tá falando aqui de um celular que realmente não é fácil, né? Não é barato comprar. E a gente quer fazer o melhor uso do seu dinheiro. Então, nem sempre vai pra aquela escolha, ah, não cabe na parcela, eu consigo dividir em 50 mil vezes, ficar a vida inteira pagando. Essa nem sempre é a melhor decisão. Então, vamos fazer uma escolha consciente para fazer a melhor compra. Your Mac friend, Brent Rambo. Dica 2, tenha prioridade. O que é mais importante pra você? Bateria, tirar fotos, ver vídeos, jogar. E aí, com isso na cabeça, eu vou criar agora quatro categorias. Design e últimas tecnologias. Aqui nessa categoria, você vai encontrar aqueles aparelhos com tela curva, acabamento de metal e vidro, sensor de digital embaixo da tela, aquela câmera muito diferentona, se o aparelho é a prova de água ou não. Bateria. Nessa categoria, quanto maior a bateria, melhor. Então, você tem uma ideia, de 4.000 mAh pra cima, já é bastante bateria e o carregamento rápido também influencia. Terceira categoria é a câmera. Aqui, a quantidade de pixels pode influenciar, a qualidade da lente da câmera ou a qualidade do aplicativo de foto da marca que você está usando vão fazer diferença. Jogos e aplicativos pesados. Para essa categoria, modelo de processador, memória RAM e memória interna devem ser levados em consideração. E aí, vem a grande sacada. Imagine que cada uma dessas categorias custe em torno de R$ 1.000 no preço do seu celular. E aí, cabe a você a separar e elencar, colocar prioridades para cada uma dessas categorias na hora de escolher o seu telefone. Então, você chega aqui, por exemplo, e fala Professor Mauri, eu quero um celular que tenha bateria e que rode jogos pesados. Por essa lógica, você está usando duas categorias. Você vai ter que investir no seu telefone mais ou menos R$ 2.000. Se você quer conhecer aparelhos que custam nessa faixa de preço, aqueles aparelhos que a gente chama de custo-benefício, dá uma olhada aqui no card que tem um vídeo onde a gente mostra os melhores aparelhos custo-benefício. Ou ainda você chega para mim e fala Professor Mauri, não, a minha única prioridade é bateria. Eu quero um celular com muita bateria. Ou seja, você pegou uma única categoria, você vai gastar mais ou menos R$ 1.000 nesse aparelho. Se você quer conhecer até outros aparelhos dessa faixa aí de até R$ 1.000 e celulares baratos, dá uma olhada aqui no card que também nós temos uma lista de aparelhos dessa faixa de preço. Agora você está cheio da grana, ganhou na Mega Sena, está luxando, jogando dinheiro para todos os lados. Você fala, não, eu quero o melhor celular, com a melhor câmera, com a melhor bateria, com o melhor design, todas as tecnologias já lançadas para rodar todos os jogos. Aí você vai ter que pegar as quatro categorias, vai ter que gastar um pouco mais, vai gastar pelo menos R$ 4.000 nesse smartphone. Se você quiser conhecer a lista dos melhores celulares lançados, dá uma olhada aqui nesse card que tem um vídeo especial para você. Terceira dica é para você que ainda está na dúvida de qual telefone pegar, se inscreve aqui no nosso canal porque tem vários vídeos fazendo análise e apresentando telefones. Aqui embaixo também tem um campo de comentário, deixe sua dúvida porque juntos a gente vai chegar no melhor telefone para você. Beleza? Também dá aquele joinha e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!